Com a quarta cúpula de chefes de Estado de Governo do Fórum da Diáloga, Índia, Brasil, África do Sul, Ibras, poderão usar as palavras do Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Serviça. Meus amigas, meu caro Presidente do Sul, Padre do Sul, meu caro amigo, meu querido Sr. Presidente da República da Índia, ministros brasileiros, ministros brasileiros, companheiros da Impressa da Índia, da África do Sul, Ibras. Esta é uma semana especial para o Brasil. Organizamos dois encontros de conclução com algum dos países mais importantes para a nova governança global. É, portanto, um enorme prazer receber em Brasília o primeiro-ministro Simi e o presidente Zuma para a quarta cúpula de Líderes. A presença simultânea desses dois líderes consolida a iniciativa lançada em 2003, aqui mesmo, no Palácio do Interparatismo. Brasília também está vivendo uma nova história. Nos próximos dias, a cidade completa 50 anos como a capital do Brasil. Quero aproveitar e presentear o primeiro-ministro Simi e o presidente Zuma com os selos especialmente preparados para essa ocasião. Eles representam uma homenagem e reunião de hoje à cidade que recebe pela segunda vez uma cúpula de Líderes. A quarta cúpula foi precedida por encontros de vários setores de nossa sociedade e de reuniões de grupos de trabalho que cobre ampla variedade de temas de governo. O setor empresarial também está entusiasmado, como vimos no seminário Ibas Prit, realizado ontem no Rio de Janeiro. Anunciamos hoje o desenvolvimento de todos os satélites Ibas, o primeiro para estudos climáticos e o segundo para observação da Terra. Beneficiarão os países do Ibas e outras nações amigas, com nossos avanços em matéria de agricultura, navegação, transporte e área de telecomunicações. Vão também reforçar o trabalho dos centros espaciais dos nossos três países. É um projeto cívico da nova etapa de nossa parceria. Também estamos lançando hoje um livro do Fórum de Mulheres do Ibas sobre a relação entre gênero e desenvolvimento. A ministra de Ensaia Férez foi coordenadora do Ibas intitulada Pensando uma estrutura macroeconômica inclusiva, uma abordagem feminista sursente. Eu quero aproveitar e dar-lhe presente um livro sobre política para mulheres, para que o primeiro-ministro cívico leia no avião na volta para a Índia e para que o presidente da África do Sul leia no avião na volta para a África do Sul. E não esqueçam nunca mais os compromissos para as mulheres dos nossos países. Preparamos a primeira versão de um catálogo de obras de referência para os que desejem conhecer melhor nossos três países. O Ibas é hoje um fórum que tem algo amadurecido e bem sucedido, uma iniciativa exitosa de nossa política externa. Tenho muita confiança no futuro de nosso mecanismo. Ele já está mostrando a que veio. Assinamos acordos climaterais em setores estratégicos para o nosso futuro. Além do lançamento de satélites, vamos ampliar a cooperação em ciência, tecnologia e inovação na área de energia solar. Adotamos ainda um documento sobre estratégia de desenvolvimento social, que nos permitirá intercambiar experiências sobre programas de inclusão nos três países. Estamos coordenando posições em temas prioritários da ajuda humana. Concordamos que a conclusão da votada de Burra é uma tarefa imediável, pois ela nos ajudará a corrigir as anomalias que ainda acertam o comércio internacional. O Fundo Ibas vem mostrando como o país em desenvolvimento pode ajudar as nações mais vulneráveis. Tenho plena certeza de que nessa próxima cúpula, em 2011, na África do Sul, vai consolidar ainda mais nosso mecanismo e nossa capacidade de ajudar a construir um mundo melhor. Muito obrigado. Muito obrigado e eu peço agora a palavra para que o primeiro-ministro Sindi fale a impressão. Muito obrigado. Presidente Lula, Presidente Zuma, Presidente Zuma e senhores e senhores e senhores da media. Presidente Lula, Presidente Zuma e eu Presidente Zuma, Presidente Zuma e o povo de Brasil, que estão hostando o summit e outras reuniões precedentes o summit. O IBSA framework tem sido o embodimento de South-South Cooperation. Em um período de sete anos, quando a ideia de estabelecer IBSA foi firsta discutida, IBSA tem mudado de strength para strength. Este é o nosso primeiro summit e marcamos o começo do segundo ciclo do summit. Nós desenvolvemos uma estrutura institucional para enhança a nossa co-operação em diversas áreas, como agricultura, ciência e tecnologia, energia, econômica co-operação, transporte, ocean desert, ciência e tecnologia, e espaço. A promissão de pessoas-to-people interesse, e a verdadeira, a consciência de uma consciência de um outro, é o almoço do IBSA process. O que há alguns grupos e grupos que foram fechados, que eu tenho que, em seguida, nos últimos dias, me acredito que nós estamos procedendo na direção do direito de estabelecer a sociedade civil emissão entre os três países. IBSA é, principalmente, um projeto de pessoas. project. Equilibrative activities within the IPSA framework hold immense promise for our people. IPSA countries have rich experience of consulting each other on global issues. We have worked together on trade, development and climate change issues. We share similar views with regard to the reform of global institutions of governance including the United Nations. We are united by the time-basing the accord to development and issues such as food security, social inclusiveness and energy security. IPSA has now entered a phase of consolidation. In this summit, we have agreed to focus our efforts on the implementation of the various initiatives we have launched under the IPSA framework. We have issued a joint declaration that spells out our common approach on global issues confronting our countries and our societies. Ladies and gentlemen, I firmly believe that IPSA has developed into a vibrant organisation and will continue to play an important role in global affairs. I pay homage to the pioneering see of President Lora, which has contributed immensely to making an innovative and innovative form for promoting South-South cooperation. I thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Your Excellency President Lora, Your Excellency Prime Minister Singh, members of the delegations of both Sely India and South Africa, members of the media, ladies and gentlemen, I wish to I extend my sincere gratitude to President Luna Pazilva for graciously hosting this first summit of the heads of state and government of Brazil, India and South Africa. This summit has proven the value of this forum for cooperation among our three countries. It is clear from the discussions today that this firm is rapidly developing into an effective vehicle for engagement and collaboration. While we can already point to a number of achievements, including the agreements, other things signed here today, it is becoming ever more obvious that we have yet to fully explore the potential of this bilateral relationship. The working groups that have been established are making progress in a number of areas using our collective insights, experiences and resources to improve the lives of our people. We have had an opportunity today to review the work being done and to indicate areas where we need to place additional effort. All three governments are committed to do what is necessary to advance this work and ensure that it makes a real difference to the development of our three countries. South Africa is particularly excited about the proposal for an IPSA satellite project. It offers an opportunity to expand our cooperation into advanced technology, increasing our collective scientific and engineering capacity. We see this initiative as an opportunity to reinforce our shared developmental objectives. A joint satellite could lend support to areas like agriculture, education, energy, health, information, and communication, trade, and transport. Ladies and gentlemen, we also had an opportunity to discuss various multilateral issues. We have seen, in recent times, the importance of IPSA as a forum within the broader international community. Brazil, India, and South Africa. Each occupy an influential position within our respective regions and hold similar views on key global issues. We are therefore in a position to make a significant contribution to global debate and engagement. This was clearly demonstrated at the Copenhagen Summit on climate change in December last year, where the IPSA countries, together with China, played an important role in reaching agreement on the Copenhagen Fund. We have been able to effectively represent the interests of a developing world in such multilateral worlds. In this context, we had a useful discussion about the reform of multilateral institutions, especially the UN Security Council. We can no longer accept the situation in which the majority of the world's people remain inadequately represented in such borders. As the IPSA countries, we have resolved to work together and with other countries to advance the reform of the UN Security Council and other institutions, to make them more representative, more democratic, and more responsive to the needs of the poor. We will also continue our collective efforts to combat climate change. This includes further collaboration around efforts to address environmental challenges in our respective countries. We each have significant natural resources that need to be used sustainably and significant potential to develop renewable energy capacity. We will also continue to engage in the broader global efforts to achieve a legally binding agreement on climate change. We will once again work together within the basic group and with like-minded countries towards a successful outcome for the next COP meeting. We reiterate that climate change negotiations need to continue under the two-track processes set out in the early roadmap, avoiding the principle of common but differentiated responsibility. Ladies and gentlemen, South Africa looks forward to hosting the 5th IPSA Summit in October 2011. There is a lot of work that needs to be done before then. As South Africa, we are firmly committed to do everything we can to implement the agreement that we have made here and in various summits and regions. Lastly, we wish to thank Prime Minister Singh and President Bela Paseva for a highly successful and productive summit. It has time much to justify the confidence that our people have in this important initiative. We now have a responsibility to ensure that the work we have done here has indeed bring about a significant improvement in the lives of our people. By working together, we can build a better world and achieve a better future for the people of Brazil, India and South Africa. I thank you. Thank you very much for joining us. Thank you. por isso que você está, é muito bom, para fazer um bom diálogo e já passei até o assunto.